Bom, e na mesma rua do bairro Vila dos Montes, onde a prisão foi registrada na noite desta quarta-feira, houve um incêndio em uma casa na madrugada de hoje. Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel estava vazio e o Miguel Brás continua essa história pra gente, Miguel. É isso mesmo, Saulo. Policiais militares faziam patrulhamento próximo ao bairro Vila do Sol quando escutaram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo no bairro Vila dos Montes. Então, a polícia foi para o local e quando chegou à rua Monticeir, a via que foi alvo de uma operação citada na reportagem do Ivan Duarte, a reportagem que passou agora há pouco, a polícia percebeu que uma casa pegava fogo. Então, com todo cuidado, os militares se aproximaram e viram que no portão da residência havia marcas de tiros. Portanto, o corpo de bombeiros foi acionado, combateu as chamas. Porém, não havia ninguém dentro da casa. Então, a polícia militar fez uma varredura no local, fez algumas buscas, porém, nenhum suspeito foi encontrado. A APM acredita que o incêndio foi criminoso justamente porque a casa era usada como ponto de tráfico de drogas e foi alvo de operação na noite dessa quinta-feira. Portanto, a polícia ainda trabalha nesta ocorrência para apurar a autoria e se realmente o incêndio foi criminoso ou não. Saulo. Por aí Obrigado.